Abertura Devido às fortes chuvas que atingiram São José dos Campos nos últimos dias, algumas interdições viárias relacionadas às obras da linha verde estão suspensas. A recuperação do viaduto Raquel Marcondes na região central também foi impactada. Agora, a interdição da pista no sentido bairro do viaduto irá ocorrer até amanhã. Na sequência, serão iniciados os serviços na pista sentido centro, com prazo de dez dias para conclusão. Com a interdição, será feito um desvio no próprio viaduto na pista sentido bairro, para quem deseja seguir no sentido centro. O atual desvio pela Avenida Senador Teutônio Vilela, fundo do vale, para quem deseja acessar o sentido bairro, será mantido enquanto durarem as obras no viaduto. As interdições previstas na rua Professor José Antônio Coutinho Condino e na Avenida Guadalupe, ambas na Jardim América, estão temporariamente suspensas.